e aí pessoal beleza mas ele foi aqui no canal trazendo para vocês novamente e hoje essa semana tivemos aqui a atualização tivemos aqui uma atualização aqui da caçada estamos agora vamos fazer o distrito financeiro aqui da agente kelt que é agente fofo dessa caçada não vamos caçar ela vamos descobrir o que aconteceu né eu já estou aqui ó fiquem pra lá galera enquanto isso galera vai deixando seu like se inscreva no canal caso ainda não seja um inscrito e ative o sininho de novo já não consegui não saber nada e nenhum conteúdo ative o canal beleza e aí ó já eliminamos eles estamos tendo bastante vídeos aqui no caminho bastante jogos variados agora toda sexta-feira está saindo um episódio da história do Uncharted 4 eu ainda não gerei estou gerando junto com vocês então toda sexta-feira sai um episódio novo então já se não perder é um jogo um pouco mais antigo faz um pouco mais porém é muito legal eu ainda não consigo jogar gente isso ali está sendo bem novidade ainda está isso ali está isso aí está o o o o e o que deu apoio o inimigo fortemente para quem tiver perguntando, eu estou usando o kit de armas de set do Arrasa Corações e aquele tiro na cabeça, fazendo o inimigo ficar pulsado, e eu dou mais dano em um inimigo que estiver pulsado, então eu estou usando o pulso, mas está vindo de lá Eita 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 Tinha mais um aqui, não tinha não. Tá, não é mais aqui, agora é pra lá. Então, vamos pra lá então. Hum, vai ser daquelas missões que quer ver. Vai ficar jogando nós pra lá e pra cá. Não tem problema não. Vamos correr pra acelerar isso aí. Acho que é pra cá, hein. Vamos correr. Agora localizou ele, lá na frente, lá em cima na verdade Então vamos dar um jeito de subir lá, aqui dá, será que não vai dar para subir, ah, qual é, aqui vai dar Ah, sério Para que nós ache um jeito Aqui, olha Liga para você Peraí que nós ache aqui o caminho de subir, peraí, mas é aqui Se eu não me engano esse ponto aqui a gente também já fez em algum outro atividade do mundo Se não me falha a memória Vou pegar tudo isso aqui E aí E aí E aí E aí Bom, não morreu, mas beleza O Sauer foi Tá, e agora Vou eliminar aqueles ali, né Olha, ele soltou bomba em mim o vagabundo Sabia que tinha um ali, ó Acho que aquele ali eu vou ter que ir lá, hein Isso tá muito bom também não Tá, um foi Eu vou lá Vou pegar esse cara lá Morreu Ué Olha, consegui acertar o drone dele Caraca Foi por pouco essa Tá, olha Vamos pegar só esse aqui Ah lá embaixo pra pegar o outro né, então vamos lá Pula aqui Mister Fala Já matou o Shower, falta o Allen Ixi Esse cara todo aqui ó Fala 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Pega, 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 pega Agora chegou o reforço Agora fiz controle limpo, agora vai ter que defender Se não me engano Será que ele vem da direita? Se eu não me engano É esse mesmo Olha ele Venha, 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 venha Venha, venha Oi Oi Aqui é a última pessoa que escolheria passar um tempo no distrito financeiro Ela odeia gente rica Agora solt É o contrato solt street Vamos aqui Guerreiros fogo selvagem Vamos ativar ele Vamos ver Ah Tá aqui pertinho também Mas assim que eu chegar lá Eu vou limpar esse lugar aqui Assim que eu chegar lá Eu volto com vocês Beleza? Rapidão Ae Já estamos chegando aqui De novo Igual o outro Bem pertinho Só limpei mesmo A área ali A área ali Pra depois Quem mais tá ali? Você tá atirando ali Parque Mais só atenção Ae Rapaz Bagulho ali Tá Mas não vou enrolar muito não Não vou fazer pra não Estender Estender Ou pra outra caixa Da division aqui Vamos lá V Olha que é tudo item roxo Oxe O que fizeram aí? Lá tem outra Certeza Olha que Não vou pensar Amor Certo Certo Vai Não Não Abora Ae Abora Ae Abora Abora Tchau Tá, agora mandou ele lá pra trás. Da onde eu vim, na verdade, né? Será que vai fazer alguma estraga, alguma coisa, ou nada? Mas pelo menos liberou nosso alvo, né? Vai lá pra frente. O cara tá seguindo? Aliado. Calma, meu. Ah, mano. Eu vou pra cima dele. Garrei aqui. Agora que você chega, é brincadeira um negócio desse. Tá bom, vamos lá pro próximo. Não entendo, por que a pistola tá sempre descarregada se eu não tô usando ela, velho? Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Olha os missus indo, olha os missus indo. Não deu sorte. Rapaz, não era esse ainda. Vai tá lá atrás ainda. Esse smith é leasing, rapaz. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Tenta salvar aquele cível ali Eu acho que não deu certo não salvar ele infelizmente Olha o smith Será que ele vai descer aqui? Será que ele vai mesmo hein? Tem mais não tem? Tinha mais um não tinha? Ele vai tentar me fazer costinha depois Vai enfiar aí Ah não, eu vou embora Lá Eu não vou lá pegar um item não Vambora Tem mais aqui ó Mas eu vou pegar esse aqui só por não ter um item Tá bom Munição Vou fazer sangramento deles Nossa O escopeta acabei Nossa, explosivo ainda Qual o smith? Seja queira Vamos lá Olha o smith Morreu Reserva Federal Aí ó Investigando Agora Reserva Federal de Nova York Ali ó Mais um contrato Esse eu acho que tá um pouco mais longe Tá lá em cima Beleza galera Chegando lá eu volto aqui Aí Opa já tem um cara vindo aqui Que é isso aqui Olha Dropou um monte de coisa galera Olha Loucura Acabei de chegar aqui na Na base nossa Tô indo pra missão lá né Que é o contrato ali O cara veio de encontro Ainda bem que nós conseguimos Uns instins extras aí né Mas vamos lá Eu acho que deve ser a última parte Eita pega Já tô vendo que o tiro Já tá comendo solto ali ó Opa já tá rodando aqui Alguma bagaça Olha lá Tem uma galera ali ó Vamos tirar aquele cachorrinho Que ele atrapalha nós Pode pular Pode Olha que vagabundo Recuperou o amigo dele Mas morreu também Vixe Morreu é diversificado Aí ó Morreu Olha Tá caindo as coisinhas da hora Aqui galera Nunca tinha segurado uma arma Porra filha Porra é essa É que Acabou Agora é lá dentro Ó Olha Tem outro grandão lá Ai que bandido Vai querer dar a volta Preciso de missão Vem cá Avançando pelo Tá me planquear não Rapaz Tá me planquear não Quebrou 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 Morreu Morreu Opa Opa Apareceu mais Vamos ver O que acharam disso Foi também Hum Maninha Agora eu não posso Estou no meio De uma batalha Aqui também Olha Olha Ele ainda atirou Olha Corre 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 Nossa Agora eu morro Caramba Foi quase Precisamos Transviar Mano Raperou não Aí derrubei Cara Tô vendo que Esse aqui Vai ser difícil Essa primeira Parte aqui É pra chegar lá Já tá desse jeito Aí Acabou Tem outra Ali A expressão Minha Tem outro Cachorro Ali Ali Olha Outro Sniper Sem munição Vamos na pistola Fazer o que Sem munição Acho que aqui Tinha uma Pula Ai Sinais Lutais Críticos Olha 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 Os caras Aqui Sai Fazer Vambora Lá Comigo Né Fih Subir Até Ai Se esconde Ah Agora Vou morrer Ali 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 Aí Ó Rapaz Mas ainda Ainda bem Que teve Essa ajuda Aqui Pega Aqui A munição Porque eu Tô vendo Que Eu acho Eu acertei A granada Dele No ar Né Ah Mentira Aí Agora Acabou Mas rapaz Cheguei a Ficar sem munição Aqui ó Ah Tem mais Munição Aqui né Aqui Olha Olha Tem mais inimigo Aqui ó Tirar os Sniper Um Outro Cachorrinho Ali ó Um Pô Com Cortela Que eu tô Vendo Se eu Pra cima Eu vou Vai dar ruim Pro lado Tinha mais Eu acho Que tinha mais Pô Correio Só restou O cachorrinho Acho Que só E você é doido aí vou ficar pra cá, porque pra cá ele não vou ficar atrás dele bora demora corre, corre, corre usar o kit pra aproveitar a vantagem né e você também tirar esse sniper aqui primeiro também aí, passamos, próxima parte lá embaixo vamos carregar todas as armas aqui, ver o que tem vamos ver, o que que é isso aqui, nossa munição nada demais, vamos lá pra baixo carrega, 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 carrega uma munição especial aqui, falta velocidade tá, vamos aqui de blindagem, inventário cheio granadas mas eu posso pegar aqui tá, deixa eu ver um negócio PM concursão tem duas granadas dessas tá vai ter que dar né cadê eles tem uma amarela ali tem outra aqui eu vou pegar esse primeiro aqui que tá distraído né tem um granada tem um granadeiro ali ó tem um granadeiro ali ó tem um granadeiro ali ó outro granadeiro essa deve ser só a primeira leva O bom que eu ficando aqui eu já vou Aí Recua, recua, recua Que agora vai vir as levas Ih, tem até um cachorrinho lá pra ajudar ele Falei que vinha? É O negócio que explode é complicado Vou usar o escuro aqui Vai que ele Tá de perto eu tenho vantagem na escopeta Olha eu Esse drone Oi, oi, oi Agora vem Agora vem Não vem não Então agora não Não aponta o alvo principal Oi, oi, oi Porra Que isso ai Olha, me empurrou pra trás a potência do tiro É Em cima né Ou essa perninha Achei essa perninha Tá Aí ó Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo Aí, tiramos o cachorro, tá mais difícil O resto O resto a gente O resto a gente É Escopeta a vantagem Opa Corre Chegou o principal Olha aí Não sei se acertei Eu imagino que não Eu já tô vendo ali Ih, já tão revivendo ali os caras hein Olha aí Olha que infeliz Esse médico tá revivendo todo mundo, ó Vou ter que eliminar ele primeiro Não, não adianta fazer os outros Aí Cara Só tem amarelo hein Eu acho que tem outro médico aí Esse é o principal Tá na minha frente Morreu Ele tinha o que da Kels? Ele tinha o que da Kels? Só eliminar a gang dele então aqui Ah, agora fiquei sem munição Agora vai ser top Agora vai ser top sem munição Não descopeta né Fazer um fusão Cuidado de fusão O alvo tá perto de mim O alvo tá perto de mim Usa a kit O alvo tá perto de mim A pistola Pegaram de gente O alvo tá perto de mim Segui duas munição aqui ó Ele deixei um cachorrinho ali ó Não descopeta Tem um ali ó O alvo tá perto de mim Esses caras só tá só um ar, ele ainda vai na escopeira cadê o C? e agora? cadê o C? aí ó aí ó cara, foi difícil mas passando, hein? essa parte, caramba, quanto inimigo tinha aqui beleza agora nós temos que ir lá na Distrito Financeiro investigar a nova gravação? vamos lá, vamos fazer uma viagem rápida na Colônia já nós já ver o que vai acontecer lembrando, se tiver algum vídeo eu vou multar aqui pra poder prestar atenção provavelmente é, ó lá quente quente frio quente frio que bom que chegou, Cassandra agora, antes que diga algo quero que respire fundo e prometa que vai manter a mente aberta preciso que me ouça que me ouça de verdade e que esteja aberta a admitir que talvez só talvez você esteja errada eu não espero que confie em mim mas acho que podemos ajudar um ao outro com o problema de caçadores que iremos eu sei ele está pensando o que é o que ele teria pra me dizer sobre os caçadores que eu já não saiba acha que eu e meus traidores estamos atacando a divisa isso não faz o menor sentido sei se realmente quiser impedir os caçadores eu consigo resolver não consigo mas se trabalharmos juntos talvez tenhamos uma chance que porra é essa presente detectado autenticação de dos fatores necessária então ela foi atraída pelo Kinner e foi acabou caindo né missão concluída eco beleza concluída finalizamos então o distrito financeiro então beleza estamos começando será que é a mesma vamos reproduzir ah não acho que é o mesmo é o mesmo é o mesmo bom galera então é isso essa foi a etapa do distrito financeiro aqui da jornada teremos apenas mais quer ver teremos o Battery Park daqui 3 semanas e 2 dias 1 mês praticamente pra depois conseguir achar a Kelsa pra ver o que aconteceu se ela vai virar uma traidora ou não se ela está apenas sendo mantida refém aqui está vermelhinho como se fosse traidora mas aqui está amarelinho como se fosse da Division ainda vai ver ela está com os dois relógios se eu não me engano do Isaac o que é o da Division e tem esse aqui que é o dos traidores que ela encontrou e manteve igual foi o vídeo da campanha do início né mas é isso aí vamos deixar para as próximas semanas por desenrolar dessa história beleza é isso aí galera deixa seu like para fortalecer o canal se inscreva e ative o sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo aqui no canal beleza é isso aí galera valeu falou fui tchau tchau